Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão A GS já tá preparada, ponta pra dar um pião na quebrada Que hoje tá mal lua, tem baile de rusa, que tumultua Ninguém entende nada, bandida empinada na garupa Tô descendo a ladeira da favela, uma black, uma chave de lupa na face Com cordão de ouro puro e lacradão na tatuagem De longe a tranqueira observou, ela chegou mais perto e me chamou de amor Tudo isso é caô, é por causa do meu robô Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão Oi, você quer jogar o mundão Fala que me ama coração, coração Coração, coração A GS já tá preparada, monta pra dar um pião na quebrada Que hoje tá má lua, tem baile de rusa, que tumultua Ninguém entende nada, bandida empinada na garupa Tampa na placa o cabelo da chuca E tromba a VT é fuga E tromba a VT é fuga Tô descendo a ladeira da favela Uma black, uma chave de lupa na face Com cordão de ouro puro E lacradão na tatuagem De longe a tranqueira observou Ela chegou mais perto e me chamou de amor Tudo isso é caô, é por causa do meu robô Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão Fala que me ama coração, foi fala que me ama coração Só porque eu passei de nave e você quer jogar o mundão Coração, hoje você quer jogar o mundão É do outro lado, bitch Coração, coração Fala que me ama coração Só porque eu passei de nave Você quer jogar o mundão Fala que me ama coração